Salve, salve rapaziada! Aí, videozinho Gerecada no alto Esperando os amigos armarem pra fazer o X E aí João? Vai dar bom hoje? É isso! Rapaziada, o video de hoje eu não sei se eu vou conseguir gravar toda hora Não tem ninguém pra gravar pra mim O amigo João quando puder vai gravar Mas já deixa aquele likezão Compartilha o video aí, fortalece Já mandei elinho, isolei aqui Tô esperando os amigos chegarem na outra rua lá Pra gente armar um X Tem uma Gerecada subindo aqui de trás Mas tem essa não, mano Já falei aí em outros vídeos Vou começar a gravar alguns vídeos assim Soltando pra vocês Então subiu Gerecada, a gente tá com ela no alto Não subiu, a gente continua com ela no alto E hoje é só 70 e 80 Nem trouxe pipa menor, rapaziada Então, ó Espero que eu consiga gravar o conteúdo pra vocês Tá lá em cima O Xan de 80 Já é Então, no decorrer do dia aí Eu vou tentar gravar alguns cruzes Se eu conseguir, beleza? Se eu não conseguir, eu vou mostrando Um pouco aí Do cruza dos amigos Vamos ver, vamos ver que bicho vai dar Tamo junto Acho que agora vai, hein, rapaziada Primeiro cruz, ó Xão armado lá E... A X Ficou Deu não Não foi dessa vez 1x0 os caras É, João Não foi dessa vez, hein, mano Não, não, não Jogou no curo Ah, vamos que vamos O pipa tá começando a subir Vamos jogar o tapo alto, né? Daqui a pouco começa o pipa aqui de trás também Vai dar bom, vai dar bom Tá só começando Os amigos já tão isolando aqui em cima Azulzinho Tem uma preta ali Tem três lá na frente Uma de 80 e duas de 70 E um jerequim no meio, como sempre Vamos que vamos A IPC do puxão, mané Ih Foi essa vez Foi uma, não gravou Aí na hora que eu gravo, pô Aí não tá, não Aí as condições Bota, bota pra próxima Qual do seu depoimento aí? O que aconteceu, mano? Pô, mano Pegou no puro, né? Meu cachorro falou que dá azar cortar de primeira É, isso aí, então Depoimento aí, declarado Na próxima a gente representa Isso aí Aí tá valendo, hein? Aí, segundo tosse do amigo aí, ó Isoladão, ó Não sei se eu vou conseguir manter o foco aqui Ih, que é isso, mano? Me negativou, mané Negativou Nossa, vira não, mano No vídeo não adianta não, mané Pra vídeo não funciona não, cara Tem que ser em off Mas depois de sua amostra Depois tu mostra o saldo Eu não vou avisar que eu tô gravando, não, mano É isso Depois eu mostro o saldo Aí, rapaziada Acho que o João vai, hein Ó Ó Ó Ah, meu Deus do céu Colou o Cruza Não deixou virar É, João Hoje Hoje não tá legal pra gente Quando filma A gente quando filma É, os caras querem soltar grande Fazer dose de ereto Curtir o restinho aí Não vai dar pra gravar Eu acho que se não Vai ser só saldo negativo Tamo junto É, rapaziada É, rapaziada Não foi dessa vez aí, ó Vento parado Não bate uma brisa Cadê lá, ó Não bate uma brisa na árvore Nós aí tentando Isolar a pipa Quando o descolado chegou Deus, posso saber Take 2 Aí, take 2 Recebendo panfletinho aí, né Tem que parar de filmar, né, galera E aí, descolado Quanto tempo da loja já? Sete? Oito anos? Sete anos pra mais Porra Saudade, né, viado Tempo bom, tempo bom Tá foda Hoje a gente vem soltar a pipa E só se fode Na hora de filmar Não corta uma Na hora que não filma Não consegue cortar Dá seu depoimento, meu jovem Tem meia hora que ele tá Com a minha pipa na mão Aqui, paguei 3 contas nela Eu não vi o dinheiro ainda Eu quero ver o dinheiro Olha o dinheiro ali no chinelo Olha o chinelo Então, rapaziada Só pra complementar aí O vento hoje não deu bom Não foi o melhor dia pra gravar Mano, até o coqueirinho ali, ó Olha lá Não bate um vento Não bate nada Meu Deus do céu Como é que faz? Eu tô de brite, né, galera? Tô de brite Murcha de 70 Botei uma murcha de 80 também Mas não dá Sem vento Não tem condições Vou encerrar o videozinho por aqui Vou deixar só esses Esses dois tos aí Meu cálculo aqui ficou 2x2 Mas como vocês só viram eu voando Então é 2x0, né? Não tem pra onde correr Semana que vem Dia das mães Provavelmente eu não vou conseguir gravar nada de pipa pra vocês Mas no outro domingo a gente tá organizando aí Só gigantes Se tudo der certo Vento bom Vou tentar arrumar uma câmera melhorzinha Pra filmar pra vocês aí, beleza? Pra conseguir pegar os cursos isolados Chamar os amigos pra gente mandar bastante linha aí E é claro Vou trazer uns Uns 70 Pra dar pra molecada Botar no alto Vamos dar um jeito aí De fazer a molecadinha Começar a curtir as pipa isoladas Pipa grande Adaptar eles A nova realidade, né? É claro Com aquela gerecadinha no meio Que não pode faltar Rapaziada Deixa o likezão aí Compartilha o vídeo Pra fortalecer Você que não é inscrito ainda Se inscreve aí Tamo junto Até a próxima Essa semana tem bastante vídeo de taqueado aí Corte-recorte Conto com vocês lá no canal Valeu? Tamo junto Fui